Eu adoro ir nas palestras e depois receber o passe, mas toda vez que eu estou na palestra eu fico com muito sono, mas depois passa esse sono e eu me sinto bem, eu fico preocupado que o palestrante possa achar que tem desinteresse da minha parte, que eu estou desinteressado. Tem muitos comentários desse na página relacionado a pessoas que sentem sono quando estão na casa espírita, há um motivo, há uma explicação? Tem, tem sim, pode ter duas origens, inclusive também, volta e meia eu estou sentindo sono assim, pode ser decorrência do cansaço da labuta diária, ou pode ser a presença de algum irmãozinho que transmite cansaço. De qualquer forma, a pessoa deve fazer um certo esforço para se organizar e poder repousar, não abrir mão do repouso, principalmente nos dias de trabalho, porque se nós dormimos durante uma sessão, nós deixamos de assistir a palestra, tomar mais consciência e também, é lógico, perdemos esclarecimentos úteis para a nossa vida e esse é um prejuízo radical, a pessoa deixar de captar orientações, deixar de captar orientações para a sua reencarnação, para a sua vida, de superação. Se for influência espiritual, a pessoa perceber que não é normal, pede uma consulta espiritual, conversa com o orientador da casa, que não é normal, e principalmente se a pessoa sentir muito sono também fora dali ou em outras circunstâncias, porque a melhor coisa é pedir uma orientação espiritual, para identificar se é o cansaço em decorrência de trabalho ou se é o cansaço decorrente de influência espiritual. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.